Ok. Bom dia a todos, irmãos. Já cumprimentei a maioria. Todos, sim, não todos. É um prazer estar aqui com os irmãos. E estudar juntos a Palavra de Deus. Vem te ouvir um pouco da Palavra de Deus. Vamos fazer uma oração, abrir a Palavra de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos diante da Tua presença, o Deus. E ao abrirmos a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Santo Espírito fale em nosso coração, na nossa mente, ó Deus. Para que possamos extrair verdade, Senhor. Como Te adorar, como Te servir melhor, como Te conhecer melhor. Abençoa que hoje e sempre é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia em 2 Samuel. No capítulo 4. E o verso 4. Todo mundo já achou, hein? Então vai lá. Estou escutando algumas da Bíblia abrirem, as Bíblias abrirem. Fala assim, E Jônatas, filho de Saúl, tinha um filho aleijado de ambos os pés. E era da idade de 5 anos, quando as novas de Saúl e Jônatas vieram de Jezriel. E a sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. E seu nome era Mephibosete. Qual que eram as novas que eles perceberam? As novas que eles perceberam era que o seu pai e seu avô haviam sido mortos na guerra. E Ababá, muito apressado em fugir, porque ele sabia o que acontecia. Quando um rei era morto, havia uma briga sobre a sucessão do trono. Então aquela pessoa que queria o trono, ele matava todos os descendentes do rei, para ninguém reclamar o trono depois. E aquela babá daquele menino, ao saber daquela história, ela pega aquele menino no colo e sai correndo apressadamente, porque sabia que eles iam vir naquela casa para matar aquele menino. E ao ela correr, acontece um fato muito desagradável. O menino cai e cai e fica coxo dos dois pés. Provavelmente deve ter quebrado ou machucado uma torção muito forte. A gente não sabe o que aconteceu. Mas nós vamos mais para frente. Em 2 Samuel também. Em 2 Samuel também. No capítulo 19 Capítulo 19 Capítulo 9 Acontece que um dia estava Davi lá no palácio dele, bem tranquilo. Já não tinha muita coisa para fazer. Ele pensou pensar na vida dele. Provavelmente ele estava pensando na vida dele. E ele pensou num pacto que ele havia feito com Jônatas, filho de Saúl. E ele protegeria a casa de Saúl. Ele daria proteção quando ele fosse rei. E aquilo ficou na cabeça dele. E ele perguntou, como começa no capítulo 1. E disse Davi, Há ainda alguém que ficasse na casa de Saúl para que eu lhe faça bem por amor de Jônatas? Jônatas era um um grande amigo dele. De Davi. E às vezes a gente não pensa mais a amizade, irmão, é uma coisa muito forte. Eu, por exemplo, eu tenho um amigo, a gente fica muito tempo sem ver. A última vez que eu vi ele faz uns 20 anos. Mas um dia ele estava conversando com outra pessoa que me conhecia. Eu já tinha perdido o contato com ele há muito tempo. E ele conversando com a pessoa, o cara falou, olha, saiu uma notícia aí que o Napoleão morreu. Aí ele não acreditou. Ele não acreditou, entendeu? Ele começou a ligar para várias pessoas. E ligava para um, e ligou lá para... E ele arrumou uma namorada que era da minha cidade. E a minha namorada falou assim, eu conheço uma pessoa lá da minha cidade. Ele falou, pergunta lá para se alguém sabe do Napoleão. E aí começou a perguntar por mim. E... E um dia ele achou o meu telefone no Facebook, me achou o meu Facebook. Aí colocou lá no Facebook me procurando. E ele escreveu para mim e falava, ele me chamava de Jaburu, né? Porque eu tinha um passarinho muito grande e bem feio lá no Pantanal. E ele chamava ele de Jaburu e ele me chamava de Jaburu. E ficou aí... Acabando, ficou mais para mim o Jaburu do que para ele. E aí... E ele colocou assim, Ana, Napoleão, liga para mim, rapaz. Estou te procurando. Porque ele sabia que tinha Facebook, mas ele sabia que você estava vivo. Eu abri aquele Facebook, eu não mexo naquilo. Aí ele me... Aí foi a Vitória que abriu para mim. Aí... Ele ligou, liga para mim. Aí eu liguei para o Júlio. Ele é lá da terra do Ricardo, é um baiano. E ele, rapaz, quando eu liguei para ele, ele falou, ô, Napoleão, você não sabe a alegria que você me dá, rapaz. Eu saber que você está vivo, que você... Já falava para mim que você está morto. Ele falou, rapaz, não deixe de ligar para mim, não, rapaz. Eu falei, Júlio, eu tentei ligar para você, mas eu não consegui o telefone da firma que você trabalhava. E ele falava, você demonstrou assim uma amizade muito forte. A gente trabalhou junto no banco, então, uma vez ele quebrou a perna e ele ligava para ele. Napoleão, eu tinha uma moto. Ele ligava, Napoleão, estou precisando ir ali. Eu ia lá na casa dele, pegava ele, ele com a perna engessada naquela moto e nós zoávamos. E quando ele foi trabalhar assim no banco, quando eu tinha moto, ele não tinha carro e eu carregava ele. E ele queria fazer compra do mercado, ligava para mim e falava, vamos embora. Então, a gente criou um elo de amizade muito forte. A gente pescava junto e tudo mais. E as pessoas, a gente nunca esquece. Eu não consigo esquecer dos filhos dele, da esposa dele, nada. Mas é amizade. E Davi também tinha uma amizade muito forte com o Jonas. Com o Jonas. E ele, Davi um dia sentiu isso no coração. Ele falou, para que, ele falou assim, há ainda alguém que ficasse da casa de Saúl para que eu lhe faça bem por amor de Jonas? Irmãos, essa palavra, faça bem, ele é de um verbo hebraico. O verbo hebraico, ele é mais ou menos assim, chezebe, chezebe. Isso chama-se graça imerecida. Uma pessoa que não merecia aquela graça. Mas Davi sente no seu coração o desejo de fazer um bem para alguém da casa de Saúl. E havia um servo na casa de Saúl cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei, és tu Ziba? E ele disse, servo teu. E disse o rei, Ziba já começa a mentir, porque ele não era servo de Davi, ele era servo de Saúl. E a gente vê que as pessoas, ali perto do rei, ali há pessoas que conseguem mentir, que conseguem fazer as coisas que não devem ser feitas. E disse o rei, ainda alguém da casa de Saúl para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jônes, aleijado de ambos os pés. Irmãos, Davi perguntou se havia alguma pessoa. E Ziba já fala o quê? O defeito de Jônes. Será que às vezes nós não atuamos assim também, não, irmãos? Às vezes a pessoa pergunta assim, falou, ó, eu queria visitar o irmão tal, aí a pessoa já solta um comentário que não deveria fazer, irmão, um comentário? Ah, se você não ia lá não que ele não sai da academia. Ah, se você não vai achar ele em casa porque ele vive num shopping comprando. As pessoas às vezes não perguntam isso para a gente. Às vezes perguntam o endereço e a gente perguntou do irmão e a gente já começa a aumentar o comentário. É um defeito grave isso aqui. Davi não tinha nem perguntado como é que estava Jônes. Ele perguntou se havia alguém. e falou, ó, tem, mas ele é aleijado dos pés. Provavelmente, falou assim, o que você vai querer com um aleijado? Ou senão, ele não vai te fazer mal algum, ele não vai te ter problema nenhum porque ele é aleijado dos pés. e disse-lhe o rei, onde está? E disse Ziba ao rei, eis que está em casa de Marqui, filho de Amiel, em Lodebar. Irmãos, a tradução da Bíblia para Lodebar, Lodebar quer dizer não. E Debar é traduzido por várias coisas. Uma das coisas é pasto. Onde não há pasto, as ovelhas, talvez seria um lugar muito árido, um lugar sem fim, um lugar onde tristeza mesmo. Os irmãos aqui que conhecem o Brasil sabem, às vezes tem um, no Brasil tem um lugar chamado Polígono da Seca, é onde não chove praticamente. Ali as casas são feitas de barro, é um lugar muito triste porque não há muita colheita, as pessoas se sofrem muito de doença, não há muita água. Então, Lodebar também seria um lugar onde ninguém queria passar as férias, ninguém queria praticamente assim, fazer ali um turismo ali. era ali que estava vivendo Mephibosete. Então mandou o rei Davi e tomou da casa de Marqui filho de Amiel de Lodebar e vindo Mephibosete, filho de Jônatas, o filho de Saúl, a Davi, porque aqui fala aqui, e a Davi se prostou com o rosto por terra e se inclinou e disse, Davi, Mephibosete, e ele disse, eis aqui teu servo e disse Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saúl, teu pai, e tu de domínio, de contínuo, comerás pãos à minha mesa. Agora só explicar uma coisa para os irmãos aqui, que os irmãos devem saber. Saúl fala que Mephibosete era filho de quê? De Jonas, teu pai, e de Saúl, teu pai. Por que ele fala isso? Às vezes, irmãos, na Bíblia, o avô também era considerado um pai, ou às vezes a Bíblia também como um caráter da pessoa que era semelhante, ele chama de pai também. As várias situações que às vezes a pessoa não é nem filho verdadeiro, mas ele chama às vezes de pai. Mas o pai verdadeiro de Mephibosete era Jônatos. Então, se inclinou e disse, verso 8, quem é teu servo para terem olhados para um cão morto tal como eu? Irmãos, no Brasil é um insulto você comparar uma pessoa como um cão, é ou não é? Não sei aqui na América, mas no Brasil se você comparar uma pessoa como um cão, a pessoa não gosta, a pessoa não sente bem, você falar que você é um cachorro. Mas, irmãos, um cão morto, para que serve um cão morto? Para nada. Só para feder mesmo, para o mau cheiro. Irmãos, como uma situação, uma pessoa, igual o Mephibosete, como é que a situação dele se encontrava? Aquela pessoa devia ser achada assim, falou assim, eu não sou merecedor de nada nesse mundo, eu não sei nem porquê que eu vim ao mundo. Eu nasci com cinco anos, eu me tornei um aleijado, perdi meu pai, meu avô, minhas famílias, meus tios, meus parentes, tudo, eu perdi tudo. Sabe como é que às vezes a pessoa, eles se sentiam rejeitados, irmãos? Mas aos olhos do rei, irmão, ninguém é rejeitado. Davi aqui é um simbolismo de Cristo Jesus. Ele dá para Mephibosete uma graça imerecida que ele não merecia. Assim nós também, diante de Deus, irmãos. Muitas vezes nós pensamos, minha vida não vale nada. O que eu estou fazendo aqui na América? Ralando, trabalhando, enquanto outras pessoas estão enriquecendo. Mas, irmão, mas aos olhos do rei nós somos tudo, irmãos. O rei quer nos dar uma recompensa que nós, às vezes, não somos merecedores, mas Jesus está preparando a recompensa para nós. Então, onde chamou Davi a Ziba, amor de Saúl, e disse-lhe, tudo o que pertencia a Saúl, de toda a sua casa, tenha dado ao filho de teu Senhor. Trabalhe-lhe, eis, pois a terra, tu e teus filhos e os teus servos, recolherás os frutos, para que o filho de teu Senhor tenha pão e coma. E mefibozete, filho de teu Senhor, de contínuo, comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba quinze filhos e vinte servos. Você nota que Davi fala aqui que Ziba não era servo dele, ele era servo de Saúl. Mas ele falou que era servo de Davi. Já começou a mentir ali, mas ele era servo mesmo, era de Saúl. E Davi já sabia disso, ele falou, tu, Ziba, servo do teu Senhor, que era Saúl. Então disse a Ziba ao rei, conforme a tudo quanto o meu Senhor, o rei manda a seu servo, assim fará o teu servo. Porém, mefibozete, comerá a minha mesa como um dos filhos do rei. E aí, fala, eu gostaria de dizer, irmãos, que mefibozete sai de lugar nenhum, num lugar onde não tinha nada. Lugar de pobreza, que ele achava que ele já não tinha mais o meu modo de pensar. Lógico, a Bíblia não diz assim, mas a pessoa que está morando no lugar daquilo, ele se considera um cão morto. Ele já pensava, nevo, assim, para mim, nada nesse mundo é bom. Eu não tenho nada nesse mundo. O que é que eu vim nesse mundo? O que é que eu vim fazer nesse mundo? mas Deus tira ele de lugar nenhum, considerando um cão morto e traz ele para a mesa que é do rei. Ali, ele vai sentar na mesa do rei. Irmãos, no capítulo 19, há uma outra cena também relacionada a esse assunto. 19, o verso 24, de segundo reis também. Segundo Samuel, também, Mefibosete, filho de Saúl, desceu a encontrar-se com o rei. Um pouquinho só, só para me dar uma explicada, irmãos. Absalão, ele tem uma revolta, ele promove uma revolta contra Davi. E Davi tem que deixar Jerusalém. E depois, Absalão é morto e Davi está voltando. Agora, Davi está voltando para Jerusalém, só para os irmãos. sintonizar naquilo que está falando. Também, Mefibosete, filho de Saúl, desceu a encontrar-se com o rei. Não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado os seus vestidos desde o dia em que o rei tinha saído, até o dia em que o rei voltou em paz. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém, encontrar-se com o rei, disse-lhe o rei, Por que não foste comigo, Mefibosete? E disse-lhe, ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia, albardarei um jumento e nele montarei. Irei com o rei, pois é teu servo e coxo. Irmão, se a gente ver aqui no capítulo, antes um pouquinho, aqui só quero explicar um negócio, irmão. Aqui no verso 17, do 19 também, no verso 17 é assim, E com ele mil varões de Benjamin e também Ziba, servo da casa de Saúl e seus quinze filhos e seus vinte servos com ele e prontamente passaram Jordão diante do rei e passando a barca para fazer passar a casa do rei para fazer bem parecer seus olhos o rei. Agora aqui, a acho que eu perdi um pouquinho aqui, irmãos. Davi dá para Ziba todos os bens de Mefibosete. Ele dá todos os bens para Mefibosete, porque Ziba mente para ele. Mefibosete ficou do lado de Absalão. Mas o relato aqui, irmão, diz que Mefibosete ele não lavou os pés, nem fez a barba enquanto Saúl não voltou para Jerusalém. E Ziba, irmãos, ele traiu Mefibosete, a gente vê aqui. Ele chega aqui no capítulo, ele diz assim, depois disso, fala assim, ó rei, meu senhor, rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia, ao bar darei um jumento e nele montarei e irei com o rei, pois o teu servo é coxa. Ele não quer dizer, ele não podia caminhar longa distância. E ele pediu para Ziba arrumar um jumento para ele montar para ele ir com o rei. Demais disso, falsamente acusou o teu servo diante do rei, meu senhor, porém o rei, meu senhor, é como o anjo de Deus. faz-me, pois, o que parecer bem aos teus olhos, porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei, meu senhor, e contudo puseste o teu servo entre os que comem a tua mesa. E que mais direito tenho eu de clamar ao rei? E disse-lhe o rei, por que ainda fala mais de teus negócios? Já disse já disse eu, tu e Ziba reparte as terras, repartir as terras, e disse-me Fibosete ao rei, tome ele também tudo, pois já veio o rei, meu senhor, em paz a sua casa. Irmão, uma coisa que a gente vê que Fibosete era um cara agradecido. Então, quando Ziba acusa ele de ter traído a Davi, ele fala, não, eu não fiz isso, eu não podia ir, eu precisava de um jumento para montar, e o Ziba falou que ia arrumar o jumento e me deixou aqui. Mas ele não lavou a Davi, a Davi fala que ele fala assim, não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado os seus vestidos desde o dia em que o rei tinha saído, até o dia em que o rei voltou em paz. Ele esperava a vinda do rei. Irmãos, agora, Ziba acusa ele, fala, olha, rapaz, ele te traiu e ele se explica diante de Saul, isso é diante de Davi, e Davi fala, olha, tudo bem, vocês repassem essas terras, eu não quero saber de negócio, mas Davi era um cara com coração bom, ele não queria vingança nem nada. Então, ele chega, e aí, o que que o Merfio Bozete fala? Olha, meu rei, pode ficar tudo com ele, porque eu já vi o meu rei, eu já sei quem é o meu rei, ele voltou em paz, então eu sei. Irmãos, o que ele está falando aqui, às vezes nós agarramos com as coisas desse mundo, irmãos, esquecemos do melhor, que é o nosso rei. Às vezes, nós agarramos, às vezes, a pessoa, irmãos, para agarrar para algumas coisas, irmãos, vai ser uma coisa muito grande, vai ser casa, carro, piscina, tudo mais, para outros, talvez, pode ser um um rondacorde velho, cair nos pedaços, mas as coisas não são consagradas a Deus, irmãos, o dinheiro, o tempo, a vida nossa não é consagrada a Deus, como deve ser. Mas, o Merfio Bozete tinha consciência e falava, eu não quero nada disso, isso aqui não é meu, eu sou aqui, isso aqui eu estou administrando isso aqui, isso aqui pertence a Deus, irmãos. Muitas vezes, irmãos, tem pessoas que andam numa riqueza muito grande e naquela ganância segurando mais, achando que aquilo pertence a eles. E outros, às vezes, não há ganância por coisa pequena. E às vezes, tem pessoas lá fora, igual o analista está falando, estão mais interessadas em investir na obra de Deus do que os que estão aqui dentro. o pastor David Gay estava contando a experiência que precisava de implantar um canal de televisão na França. E aí, era a coisa mais difícil, porque lá eles não deixavam, era só a igreja católica que dominava os canais e o Estado. Então, não deixavam, aí eles abriram oportunidades e entraram. Só que eles precisavam de dois milhões de dólares para pagar adiantado para o canal de televisão funcionar. E ele estava comentando com outro irmão da igreja, já se abriu a porta, nós estamos precisando de dois milhões de dólares. Aí, tinha um outro adventista do lado, falou para ele assim, falou, rapaz, quanto você precisa para montar essa rede toda aqui na Europa? Aí, ele falou assim, põe tudo no papel que meu chefe é um homem de dinheiro. Ele, ele pode ajudar, ele tem dinheiro sobrando. Aí, ele fez as contas, 80 milhões de dólares, helicóptero para televisão, para tudo. Aí, ele falou, foi cortando o gasto, foi cortando o gasto, não, vou tirar o helicóptero, porque vai ficar muito caro. Foi tirando, chegou em 30 milhões de dólares, era muito dinheiro. Ele falou assim, está aqui, sobre o seu patrão, leva o seu patrão. Aí, ele pega e levou para o patrão dele, falou, o patrão falou que não é problema de dinheiro, mas ele quer conversar com você. Aí, o pastor Dave Gates foi lá, chegou lá, o pastor chegou e falou para ele assim, o outro também o seu pastor, ele falou assim, você está, falou assim, você está pensando o quê? Que você vai conseguir pregar o evangelho aqui na Europa com 30 milhões de dólares? Eu queria ver a sua cara para me saber se você acha que você vai conseguir isso. Aí, o pastor falou com ele, é o que eu coloquei na pauta, mais ou menos, para me começar isso aqui. Mas, quanto você acha que eu precisaria? Ele falou, eu sou empresário, quanto você acha que eu precisaria? Ele falou, o pastor falou assim, você precisa no mínimo 300 milhões de dólares para você começar a pôr o evangelho para funcionar aqui. Aí, falou assim, e você está disposto a investir nessa obra? Ele falou, estou. Eu gostaria só que você orasse por uma coisa que está para acontecer comigo, se acontecer esse dinheiro é de vocês. Aí, o pastor ficou encucado e falou, vem cá pai, mas por que você é um cara que nem adventista é? Você não é nem cristão. O cara era um rosto. Você nem é cristão. Por que você quer investir 300 milhões na obra de Deus? Ele falou, ninguém nunca me falou de Deus, mas eu sei que a obra é de Deus. Aí, o pastor falou, então vamos falar o seguinte, vamos deixar o negócio de lado e vamos falar primeiro sobre Deus. Depois, vocês aprendem de Deus, aí nós vamos falar sobre dinheiro. E aí, o pastor foi estudar a Bíblia com aquele homem. Então, irmãos, tem muitas pessoas lá fora que estão querendo mais que a vida que nós temos e às vezes nós estamos aqui como se estivesse em Lodebar, um lugar de tristeza, de amargura, enquanto nós devíamos vir para louvar, engrandecer e saber que Deus nos resgatou lá do lugar de Lodebar para trazer seus pés para a sua mesa. Irmão, na mesa do rei, sentado com os filhos de rei, irmãos, que privilégio. na mesa do rei, irmãos, não tem defeitos. Os pés estão cobertos pela mesa do rei. Na mesa do rei, Mephibosete não sentia, ele sentia um dos filhos do rei. Você está entendendo, irmãos? Muitas vezes, nós não sentimos que nós estamos na mesa do rei. Às vezes, nossos problemas começam a nos sufocar, irmãos. Problemas que estão lá da infância. Nós estamos lá quando nós nascemos, igual Mephibosete. Nós não damos a volta por cima. Ele estava lá num lugar, irmãos, que ele não teria como voltar. Lugar nenhum. Lodebar poderia ser traduzido para um lugar nenhum. Um lugar que ninguém quer ir, um lugar que ninguém quer ficar. E, às vezes, nós carregamos traumas nas nossas vidas, achando que nada. Irmãos, na igreja, nós devemos livrar desses traumas. Mephibosete, ele era uma pessoa, uma pessoa, ele poderia até pensar na cabeça dele que aquele rei ainda pertencia a ele. Mas, ele estava sentindo a presença de Davi, irmãos. Davi era um homem, irmãos, segundo o coração de Deus. Ele era um homem que ele sabia, irmãos, a andar na presa de Deus. Quando ele mataram o Saul, que era perseguir a ele, irmãos. Davi matou o homem que veio trazer a notícia alegre que tinha matado o Saul. Ele falou, hoje você apagou uma lâmpada em Israel. Ele era uma pessoa, irmãos, que ele olhava as coisas de Deus, ele respeitava as coisas de Deus. Muitas vezes, nós nos valorizamos, irmãos, a desprogramação da igreja, nós nos valorizamos os líderes da igreja, nós nos valorizamos a igreja que temos. Nós achamos que a igreja tinha que ser melhor do nosso jeito. Mas a igreja, irmãos, ela, como defender, na verdade, ela vai continuar, ela vai vencer. Mas será que nós venceremos com ela? Vamos para Apocalipse 19. Apocalipse 19. Apocalipse 19. Zé Céssico diz assim. Regogizemos-nos e alegremos-nos e demos glória, porque vindas são as bodas do cordeiro e já sua esposa aprontou e foi-lhe dado que vestísse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. e disse, me escreve, bem-aventurados são aqueles que são chamados a ser das bodas do cordeiro e disse, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Irmãos, a Bíblia fala assim, feliz, feliz são os que são chamados às seias do cordeiro. Imagina, irmãos, que lá no céu haverá uma mesa, na minha cabeça, a Bíblia não fala assim, eu penso em uma mesa muito grande com aquela tudo limpo, aqueles cristais, tudo perfeito, os anjos ali cantando e nós, todo mundo sentado naquela mesa ali, naquela mesa não vai ter defeito, irmãos, não vai ter passado, não vão lembrar quem nós éramos mais, do passado infeliz que nós tivemos, às vezes algumas coisas que machucaram nossa vida e às vezes nós ficamos guardando aquele rancor no coração. Uma das coisas que Davi não tinha, irmão, era guardar a rancor. Na presença de Deus ele se sentia alegre e feliz. Nós devemos também sentir na presença de Deus, andar na presença de Deus cada dia para nós nos sentiremos alegres e felizes. Porque se nós não andarmos na presença de Deus, as coisas nos vão sufocar. Mas focalizando naquela mesa ali no céu, irmãos, os anjos cantando, todo mundo sentado ali, irmãos. Que alegria, irmãos, vai ser estar lá, ver você lá e você me ver. Rapaz, Napoleão está aqui. Ó o Walter está aqui. Os demais irmãos tudo ali do lado, Ananias, Mamizi, Carmeta, todo mundo. Todo mundo ali sentado, irmãos, lembrar, nós somos irmãos lá na terra e somos irmãos aqui no céu. Agora nós somos filhos, nós sentamos na mesa com os filhos do rei. Todos nós somos filhos do rei. Irmãos, eu quero deixar para vocês a mensagem hoje. Nós devemos não olhar para trás, nós não somos filhos do rei, nós somos príncipes. Nós devemos ser pessoas que aprendemos a conviver com a cabeça para cima. Não olhar nossos passados, nossos problemas, não, não vamos focalizar no rei. Ele vai resolver, ele vai nos tirar daquele lugar pior que nós tivermos e trazer a sua mesa. para nós sentarmos com ele. E o meu desejo é a minha oração nessa manhã que nós todos estejamos todos juntos naquela mesa que eu penso na minha cabeça com predas assim, com vários pistais e aquelas coisas, os anjos cantando, aquela alegria, irmãos, porque Deus é um Deus de alegria, um Deus de festa. Jesus tem preparado isso para nós, ele tem preparado essa grande seia, irmãos. E a Bíblia falou assim, felizes serão aqueles que estarão na seia do Cordeiro. E meu desejo e minha oração é que nós todos, todos nós estejamos na grande seia do Cordeiro. É meu desejo e minha oração em nome de Jesus. Amém. Santo e eterno Deus, amorável Pai, neste momento, Deus, nós só temos que agradecer a Tua infinita graça, o Tua maravilhoso amor e o desejo, Senhor, que Tu tens de estar, que nós todos estarmos na Tua grande seia, Senhor. Abençoa, Deus, agora ao dirigir para os nossos lares, nos dê a Tua proteção, o Teu cuidado, Deus, nos dê uma transformação em nosso coração, para que possamos nos amar mutuamente, ó Deus, possamos também amar nossos semelhantes, aqueles que nos ofendem, ó Deus, e possamos estender também a Tua graça, ó Deus, a essas pessoas, Senhor. Obrigado por tudo, ó Deus, Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.